Três, dois, um. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar Anvisa, Dia Mundial de Higiene das Mãos. O tema deste webinar é por que o compartilhamento de conhecimentos sobre a higiene das mãos continua a ser tão importante. Esse webinar Anvisa, ele contará com a participação de diversos profissionais de todo o país. Nós já agradecemos a participação de todos vocês. Vocês podem encaminhar algumas dúvidas pelo chat aqui do nosso webinar e este seminário ficará gravado e disponibilizado no portal da Anvisa. Para início, então, deste seminário, nós convidamos o doutor Miguel Aragon, que é assessor de doenças transmissíveis da Unidade Técnica de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS OMS, no Brasil. Doutor Miguel, seja muito bem-vindo. Muito bom dia a todas e todos. E em nome da doutora Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana e Organização Mundial de Saúde em Brasil, Quero também cumprimentar e dar nossos agradecimentos à doutora Marcia Gonçalves, que é a gerente-geral de Tecnologias e Serviços de Saúde de Anvisa, pelo convite a este excelente evento em comemoração ao Dia Mundial de Higienização das Mãos. Quero também cumprimentar a doutora Priscila Rosalva, representando a Sociedade Brasileira de Infectologia. Cumprimentar também a doutora Cláudia Vidal, da Associação Brasileira de Profissionais de Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar. Também aproveitar e cumprimentar e agradecer a doutora Lucía Alonso, da OPAS, em Uruguai, a doutora Reiko Santana, de Anvisa, a doutora Julia Jaeko Kawagoi, que já aprendi a pronunciar melhor, da Faculdade Israelita de Ciências de Saúde, Albert Einstein, e também cumprimentar a doutora Magda, que ela está sempre acompanhando-nos e sendo esse motor nestes eventos tão importantes aqui para o país e também para a região. Em relação ao projeto que também a Anvisa lidera da Implantação Nacional da Estratégia Multimodal de Melhoria da Higienização das Mãos e Serviços de Saúde, quero reconhecer o trabalho dos hospitais que estão sendo parte desta rede, na região norte, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, na região nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, na região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, sim, no sudeste, Rio de Janeiro, em São Paulo e na região sul-Santa Catarina. Quero aproveitar também, colega, de mencionar e solidarizar-nos com aquela população que está neste momento sendo afetada pelas tormentas, pelas inundações, lá em Rio Grande do Sul, e que, logicamente, isto vai afetar a rede de serviço, porque, assim como a população é afetada, também os estabelecimentos de saúde são afetados, e não só isso, também aumenta a demanda em estas condições tão precárias de saneamento que se encontra a população. Eu aproveito para mandar saudações de solidariedade à população e que estamos trabalhando também junto com o Ministério da Saúde para dar uma resposta a esta situação tão grave. Quero também aproveitar e enaltecer o trabalho executado por a Ambisa, dentro deste grande esforço para aperfeiçoar a higiene das mãos e reduzir as infecções, utilizando as diretrizes da Organização Mundial da Saúde sobre a higiene das mãos. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em consonância com as orientações da OMS para a higiene das mãos, também reforça a necessidade de melhorar a adesão a esta prática de segurança do paciente em serviços de saúde. Tradicionalmente, todos os anos, a campanha da Organização Mundial da Saúde Salve Vidas e Higienize Suas Mãos, que começa em 5 de maio, tem como objetivo manter o perfil global sobre a importância da higiene das mãos na assistência de saúde e unir as pessoas em apoio à melhoria da higiene das mãos em todo o mundo. e queremos reconhecer este trabalho aqui no Brasil, que nos temos acompanhado e que não parou no período da pandemia. Continuamos trabalhando, a Anvisa é muito interessada e também é quando mais precisávamos de todas estas medidas e de lembrar ao pessoal de saúde atendendo os doentes com os serviços, as enfermerias superlotadas, cheias. Então, era ainda mais que pertinente, mas continua sendo, porque o risco de essas infecções intra-hospitalares, etc., é muito alto. E com esta medida tão simples, mas que às vezes é difícil também garantir nos nossos serviços de saúde, mas sabemos quão efetivas são. Assim que, nós ficamos muito felizes de poder participar com vocês. A mensagem é de aproveitar este momento de divulgação para continuar a sensibilização e a capacitação dos nossos recursos humanos e de apoiar e de implementar esta estratégia multimodal recomendada pela OMS. Eu queria finalizar mencionando e talvez lançando um desafio, porque sabemos que este trabalho no Brasil tem sido por longo prazo e nos gostaria propor a Anvisa e a todos que estamos aqui para o próximo ano fazer uma mostra de todas essas experiências que vocês estão implementando a nível dos hospitais, porque às vezes não conhecemos, não chega ao público em geral, ao pessoal de saúde todos os esforços que a nível hospitalário e de serviços de saúde se estão fazendo, mas também os desafios que são enfrentados para poder avançar em esta grande campanha, digamos, de trabalho. E também queremos colocar que estamos fazendo trabalho junto à OMS ou PAS Regional para poder conseguir, não sei se terá a palavra, a designação da Anvisa na diretoria DRE para ter um centro colaborador de OMS para os temas relacionados de IPT. Eu acho que o Brasil tem muito para contribuir e seria um honor para nós também ter mais um centro colaborador na nossa região e também para o mundo. Assim que, muito obrigado, desculpem-me se falei muito, mas a emoção é muito grande, a motivação é muito grande e ter vocês aqui conosco para nós é uma grande alegria. Muito obrigado. Nós te agradecemos, doutor Miguel Aragon. Para nós é uma honra poder colaborar com a Organização Pan-Americana de Saúde e ter a possibilidade de ter a OPAS como um grande parceiro há muitos anos aqui da Anvisa. Para nós vai ser uma imensa honra ser um centro colaborador, não só para países aqui da região como para outros países do mundo. Então, estamos aqui prontos para mais esse desafio. Muito obrigada pelo apoio de sempre. Obrigada pela sua participação. Nesse momento, eu convido a doutora Priscila Rosalba Domingos de Oliveira, que é médica infectologista e representante da Sociedade Brasileira de Infectologia ASBI. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia, Magda. Mais uma vez, um prazer estar aqui, representando a ASBI numa colaboração com a Anvisa, num tema tão importante. Mais uma vez, agradecer a você, agradecer a Márcia por manter a Anvisa sempre à frente. Como eu sempre gosto de falar, independente das orientações de governo, sempre mantendo o seu papel de uma agência de Estado e é sempre um orgulho enquanto representante da ASBI estar ao lado de vocês. Doutor Miguel, obrigada pelas palavras de agradecimento. É recíproco, é uma honra estar aqui participando. Antes já de começar a falar, queria me solidarizar também com os nossos irmãos e colegas lá do Rio Grande do Sul, que talvez não estejam nem em condições de nos assistir aqui, espero que posteriormente consigam. e que eles sabem que todos saibam aqui e contam com a ASBI para o que precisar estiver ao nosso alcance para poder ajudá-los. E falar sobre higiene de mãos é uma coisa desafiadora, porque nós que estudamos infecção hospitalar sabemos que de longe é a medida mais eficaz e mais barata na prevenção de infecções hospitalares. Então, por que é tão difícil conseguir adesão a essa medida? eu acho que talvez ao que vamos discutir aqui hoje, porque todas as nossas discussões sobre higiene de mãos levam a esse assunto, porque é tão difícil conseguir plena adesão a algo que é tão simples, tão barato e tão eficiente. eu acho que as evidências nós temos aí desde o século XIX, com a publicação pioneira de SEMUVAS, mostrando a queda brusca na mortalidade por febre puerperal após a adoção de higiene de mãos pelos obstetras da clínica de Viena, e desde então temos muita evidência. e eu acho que a OPAS, a Anvisa são grandes parceiros nossos, né, ao permitir apoiar e permitir a divulgação da importância dessa estratégia e eu acho que fica a dúvida e o que eu queria te colocar em discussão aqui hoje, sempre coloco, é como conquistar a confiança e o coração das pessoas, para que elas entendam, né, que aderir a uma medida tão simples é tão importante. Eu estou aqui num dos hospitais que eu trabalho, como disse aqui aos colegas antes de começar a reunião, inclusive não vou poder ficar o tempo todo porque o colega que divide os atendimentos comigo está com dengue, então estou atendendo sozinha. Faço o CCH nesse hospital, todas as salas aqui tem dispenser de álcool gel, os corredores tem dispenser de solução alcoólica, tem duas pias aqui atrás de mim, no corredor de trás temos mais duas pias e mesmo assim não conseguimos 100% de adesivo, às vezes ficamos até abaixo de 70% que preconizamos. Por quê, né? Porque muitas vezes mesmo fornecendo estrutura a gente não consegue que as pessoas tenham completa compreensão e adesão a esse passo tão importante. Então eu acho que é isso que iniciativas como essa da Anvisa e da Opas, né, podem nos ajudar a solucionar nesse problema que é tão frequente para nós na vida real, então é um prazer estar aqui, mais uma vez muito obrigada. para a Priscila, nós que agradecemos, muito obrigada pelo apoio da Sociedade Brasileira de Infectologia a todas as ações que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem desempenhado e coordenado ao longo desses anos. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco nesse webinar. Nesse momento eu gostaria de solicitar seja compartilhado com vocês um vídeo do doutor Jarbas Barbosa que é diretor da Organização Pan-Americana da Saúde da Opas sobre o Dia Mundial da Higiene das Mãos. Por favor. No Dia Mundial da Higiene das Mãos a Organização Pan-Americana da Saúde de Opas se une a essa celebração para enfatizar a importância da higiene das mãos na prevenção de infecções, mortes, incapacidades e na propagação de organismos resistentes aos antimicrobianos. É crucial compartilhar conhecimento e experiências sobre a higiene das mãos pois isso ajuda a evitar a disseminação de patógenos perigosos inclusive em estabelecimentos de saúde. A falta de higiene das mãos pode causar infecções e se isso ocorre durante a prestação de serviços de saúde essas infecções podem ter sérias consequências em pacientes hospitalizados especialmente se os organismos forem resistentes aos antimicrobianos o que torna o tratamento mais complicado e longo. A higiene das mãos pode salvar vidas quando realizada no momento oportuno durante a prestação de atenção à saúde. por isso é crucial que todas as pessoas especialmente os profissionais da saúde saibam quando e como realizá-la. Além disso a higiene das mãos é uma forma altamente eficaz de se proteger contra infecções graves. Na região das Américas persistem disparidades na cobertura e qualidade dos serviços de saúde afetando especialmente as populações de baixa renda em situações de vulnerabilidade e que vivem em áreas rurais. É extremamente importante que todas as unidades de atenção primária e hospitais tenham água potável e acessível instalações sanitárias limpas e seguras instalações para a higiene das mãos nos locais de atendimento e gerenciamento seguro de resíduos de saúde. Além disso precisamos investir mais em treinamento e higiene das mãos e prevenção e controle de infecções e conscientizar a população e os recursos humanos em saúde sobre a importância desse tema para que possamos construir uma cultura de segurança e qualidade no atendimento à saúde onde a higiene das mãos seja uma prioridade absoluta. Salve vidas lave suas mãos. excelente deixar aí nosso agradecimento então a OPAS né doutor Jarbas Barbosa doutor Miguel ter compartilhado conosco esse importante vídeo em menção ao dia mundial da higiene das mãos. Dando continuidade então à abertura do webinar eu convido nesse momento a doutora Cláudia Fernanda de Lacerda Vidal que é médica infectologista presidente da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar a ABH doutora Cláudia seja muito bem-vinda muito obrigada Magda bom dia a todos é com alegria e sentindo-me muito honrada que estou nessa mesa de abertura hoje representando a Associação Brasileira para a Qualidade da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar a ABH para participar deste webinar em comemoração do Dia Mundial de Higiene das Mãos e aqui estou representando toda a nossa diretoria cumprimento a você Magda cumprimento a Márcia cumprimento ao doutor Miguel Alagão Lopes e dessa forma eu estou cumprimentando todos os integrantes da mesa bom nós sabemos que a importância da Higiene das Mãos para o Cuidado em Saúde é incontestável haja vista um grande número de evidências científicas na literatura que aborda esse tema com redução na incidência de infecções relacionadas assistência à saúde já documentada e que isso reduz em mais de 50% essas infecções e a contribuição da Higiene das Mãos para a redução também da propagação de micro-organismos multiresistentes quer seja no ambiente do serviço de saúde quer seja na comunidade o que reforça a relevância dessa prática que é uma prática como já foi dito anteriormente que é uma prática simples mas que certamente contribui a todo instante a todo momento para salvar vidas durante todo o processo de cuidado em saúde e é nesse contexto que se faz necessário exatamente estarmos aqui hoje reunidos para comemorar e lembrar o Dia Mundial de Higiene das Mãos com esta sessão com profissionais de referência na área e que tem reconhecida expertise no assunto conhecer as estratégias que despertam a motivação intrínseca conhecer o problema partilhar da mesma preocupação e saber que você profissional faz parte desse processo que você pessoa a população pode auxiliar conhecer o impacto da adesão à higiene das mãos no cenário do cuidado em saúde isso pode fazer a diferença e isso pode trazer aí essa resposta que todos buscamos no dia a dia de como fazer com que a higiene das mãos ela se integre ao DNA das pessoas não só dos profissionais de saúde mas principalmente dos profissionais de saúde que estão aí lidando com esse cuidado na assistência e com a realização de procedimentos e procedimentos invasivos a todo instante gostaria de parabenizar a Márcia a Magda doutor Miguel e a toda a equipe pelo trabalho que vem sendo desenvolvido parabenizar muito a equipe da Anvisa porque o que nós vemos é um crescimento exponencial do ponto de vista em termos de publicações em termos de cooperações em termos de inúmeras atividades que são atividades de educação para os profissionais que atuam nos serviços de saúde e culminando com o projeto de estratégia multimodal de higiene das mãos agradecer as organizações colaboradoras a parceria com a OPA agradecer as palavras de doutor Miguel e dizer que é um privilégio não é Magda Márcia e toda a equipe como Magda falou essa colaboração essa contribuição e poder fazer parte desse conjunto de instituições governamentais e que trabalham em prol da melhoria do cuidado da saúde para um cuidado da saúde seguro um cuidado da saúde que nós possamos reduzir a ocorrência de eventos adversos de danos aos pacientes e a higiene das mãos com certeza é uma das medidas mais fundamentais para essa redução de danos gostaria de aproveitar e me solidarizar com toda a população do Rio Grande do Sul que enfrentam a catástrofe climática sem precedentes com mais de 400 municípios afetados mais de uma centena de serviços de saúde também comprometidos então neste momento de muita dor e sofrimento eu queria me solidarizar e dizer que estamos todos unidos profissionais de saúde e população em geral para auxiliar nas frentes que se façam necessárias para conseguir manter a saúde e a segurança no cuidado da população mais uma vez agradeço a oportunidade e desejo que todos possam aproveitar ao máximo esse momento de troca de experiências e esse momento de compartilhamento de conhecimentos obrigada muito obrigada doutora Cláudia agradeço a senhora em nome de toda a associação brasileira dos profissionais de controle de infecção e epidemiologia hospitalar muito obrigada pela parceria de sempre da BH pelo apoio à nossa gerência de vigilância e monitoramento de serviços de saúde que da Anvisa então nós agradecemos muito pela sua participação no webinar e pelo apoio de sempre dessa associação tão importante muito obrigada nesse momento eu convido a nossa gerente geral doutora Márcia Gonçalves de Oliveira ela é farmacêutica e gerente geral da gerência geral de tecnologia em serviços de saúde da agência nacional de vigilância sanitária doutora Márcia por favor Muito obrigada Magda queria começar dizendo a vocês que eu fico muito honrada de estar nesse momento ocupando a gestão da gerência geral de tecnologia em serviços de saúde de interesse para a saúde nós estamos aí com um quantitativo muito importante de pessoas nessa sala então é de fato uma gratidão e uma satisfação poder de fato estar presente em momentos como esse e ter tantas pessoas aqui unidas em prol dessa causa então gostaria de cumprimentar a mesa os que me antecederam doutor Miguel Aragon muito obrigada pelo apoio pela participação da OPA e da OPAS em todos os nossos eventos que a gente tem promovido agradeço muito a doutora Cláudia Vidal da ABH que tem nos apoiado também constantemente doutora Priscila Rosalba da SBI que tem também estado ao nosso lado em todos esses momentos e agradeço as nossas palestrantes doutora Lucia da OPAS Uruguai a doutora Eiko que vai falar com a gente daqui a pouco que aqui um orgulho para nós na gerência de vigilância e monitoramento e a doutora Júlia da Faculdade Israelita de Ciências de Saúde do Albert Einstein então é um prazer muito grande reunir pessoas que são formadoras de opinião e também todos os profissionais que atuam em prol dessa causa então o que falar já foi muito bem dito aqui porque o compartilhamento de conhecimento sobre a higiene das mãos continua a ser tão importante a gente poderia resumir isso numa expressão numa frase curta a higiene das mãos salva vidas mas salva milhões de vidas a cada ano quando realizada no momento oportuno e da maneira correta e aí a gente faz uma menção especial obviamente a assistência as mãos são responsáveis pela transmissão de micro-organismos dentro dos serviços de saúde e estão diretamente ligadas à propagação e manutenção de infecções muitas das quais são causadas por organismos multiresistentes que prejudicam pacientes familiares visitantes profissionais de saúde e representam um grave problema aos serviços de saúde porque trazem um custo muito elevado aos serviços de saúde e especialmente no Brasil ao SUS então nós temos sim que ter estratégias que possam reforçar a técnica correta o tempo correto os momentos certos para a higiene das mãos e nesse sentido a gente tem trabalhado em alinhamento com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde fico grata a palavra de todos grata as palavras do doutor Miguel que reconhece o quanto a Anvisa tem se esforçado juntamente com todos os nossos parceiros aqui presentes para entregar uma assistência de mais qualidade e de mais segurança aos pacientes contudo é preciso que tenhamos em mente o nosso papel fundamental de promover a conscientização da população de uma forma geral essa prática ela precisa despertar inclusive nos nossos lares precisa começar com a educação dos nossos filhos a gente precisa levar isso para os amigos para as escolas porque somente o esforço conjunto para que essa prática se torne natural já que ela é tão simples vai permitir que possamos lograr êxito no combate à disseminação de infecções sejam nos serviços de saúde ou seja na comunidade como até já foi dito aqui dito isso eu conclamo as organizações da sociedade civil conclamo os trabalhadores em saúde os cuidadores as equipes de prevenção de controle de infecções e acima de tudo os nossos gestores os tomadores de decisão para que possa se investir nessa no estímulo a essa prática porque ela traz benefícios que como já foi dito aqui podem diminuir o sofrimento humano e a perda de vidas dessa forma parabenizo a gerência de vigilância e monitoramento na pessoa da nossa gerente da Magda e toda a sua equipe que tem se esforçado dioturnamente com várias iniciativas não posso deixar de mencionar a estratégia multimodal está sendo um sucesso é desafiadora mas é uma prática muito importante é uma estratégia muito relevante para que a gente de fato possa entregar à população brasileira serviços com segurança e de qualidade eu aproveito mais uma vez para agradecer o apoio da OPAS da ABI da SBI das comissões de controle dos estados do Distrito Federal dos núcleos de segurança e aos todos os profissionais que estão envolvidos nessa luta e não poderia para finalizar também deixar de falar em nome da gerência geral em nome da nossa diretoria e da Anvisa que também estamos muito sensíveis e muito solidários a dor dos nossos colegas e também de todas as famílias que tiveram suas perdas com essa situação tão alarmante do Rio Grande do Sul queria dizer que ontem à noite inclusive numa edição extra a Anvisa editou algumas normas que facilitam o acesso a medicamentos sobretudo medicamentos sujeitos a controle especial flexibilizando a exigência da notificação e passando a aceitar a receita branca em duas vias e a gente se coloca ao lado e à disposição para tudo aquilo que for necessário enquanto vigilância sanitária para amenizar essa dificuldade e deseja dias melhores então com esse espírito de gratidão e também de esperança eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os presentes parabenizar a área Anvisa dizer ao doutor Miguel que a gente aceita o desafio que será um grande prazer para nós poder trabalhar como centro colaborador muito obrigada que todos tenhamos uma excelente manhã de trabalho muito obrigada doutora Márcia Gonçalves de Oliveira muito obrigada em nome da nossa gerência de vigilância monitoramento de serviços de saúde obrigada pelo seu apoio como gerente geral a nossa área e agradeço também a terceira diretoria da Anvisa por todo o apoio ao nosso trabalho então agradeço a todos que participaram da abertura deste webinar muito obrigada a cada um de vocês e damos início às apresentações às palestras e temos a honra de convidar a doutora Lucia Alonso que é médica formada pela faculdade de medicina da universidade da república do uruguai ela é especialista em epidemiologia especialista em medicina tropical e higiene mestre em doenças infecciosas pela London School of Hygiene and Tropical Medicine Universidade de Londres e especialista em prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde e atua como consultora internacional da Organização Pan-Americana da Saúde OPAS OMS no programa especial de resistência aos antimicrobianos doutora Lucia é um imenso prazer recebê-la aqui conosco para esse webinar peço que a senhora por favor comece a sua apresentação fique bem à vontade e já te agradeço imensamente muito obrigada Magda é um prazer para mim eu vou compartilhar minha apresentação agora e agradeço se podem confirmar que a apresentação está certa já está em tela cheia pode começar muito obrigado bom dia a todos é um prazer para mim certamente uma honra também participar hoje dessa importante atividade que vocês estão desenvolvendo muito obrigada a Anvisa Magda toda a equipe pelo convite nesse caso eu vou falar em nome do programa regional da resistência aos antimicrobianos sim não a nome do OPAS Uruguai mas a nome da doutora Pilar Ramon Pardo que infelizmente não pode estar hoje conosco aqui mas eu vou tentar dar a visão do programa regional o melhor que eu puder eu gostaria antes de começar com a apresentação de também me solidarizar com o povo gaúcho que está atravessando uma situação trágica muito dorosa para nós também aqui no Uruguai onde eu moro temos uma relação afetiva com o sul com o Brasil tudo mas com o sul particularmente gostaria de desejar uma melhoria pronta nessa trágica situação então vou tentar o melhor tentarei tive dúvidas de fazer essa apresentação em português mas por respeito a seu belo país eu me gosto pelo idioma eu farei o melhor que puder e peço desculpas pelos erros que certamente terei mas tentarei bom a questão que foi proposta para este webinar está relacionada com o dia mundial da higiene das mãos que vocês sabem foi celebrado comemorado 5 de maio eu vou falar disso daqui a pouco mas eu vou tocar certos pontos relacionados com a questão principal do webinar de hoje porque é que o compartilhamento de conhecimento sobre a higiene das mãos continua a ser tão importante ainda hoje depois de tantos anos que hemos falado da importância deste tema então os conteúdos dessa apresentação eu pido desculpas porque a apresentação está em espanhol mas eu vou falar português o melhor que eu puder uma breve introdução do tema eu vou falar da importância de higiene das mãos certamente das estratégias e evidência que temos acumulada sobre impacto sobre a saúde que tem essa importante medida que como foi falado previamente é simples é barata e fácil de implementar mas temos enormes ainda desafios presentes na região e no mundo todo e também gostaria de falar sobre certas atividades regionais e globais que estão sendo desenvolvidas em comemoração do dia mundial de higiene das mãos então para começar é bom pensar eu acho que é um bom momento toda a comemoração é sempre uma boa oportunidade de reflexão então se nós nos paramos a pensar que interessante é que complexa a interpretação da realidade que nós vivemos hoje desde o tempo dos semervais até hoje a humanidade fez enormes enormes avanços em relação ao acesso à qualidade dos cuidados da saúde a segurança do paciente temos acesso a tecnologias impensadas previamente vocês podem ver na imagem como a situação mudou em termos de tempo não é muito tempo mas temos acesso a tecnologias e capacidades nunca vistas previamente mas essa não é a realidade de todos ainda hoje temos enormes desafios por delante infelizmente as imagens na direita não são um privilégio de todos mas é um luxo que só alguns podem ter ainda hoje temos que trabalhar para que essa capacidade de prover um cuidado uma qualidade de atenção ótima excelente possa ser acessada pela toda a população e não somente por alguns então temos certamente grandes avanços é indudável mas os desafios são persistentes e essas imagens aqui somente são uma representação desses desafios que temos hoje que são eu sei que vocês que estão olhando vendo essa apresentação sabem que é a realidade que nos enfrentamos frequentemente ainda estamos lidando com hospitais que não têm acesso por exemplo a fontes seguras de água suprimentos básicos para atenção então o apoio a adição a gênero das mãos a prevenção de infecções é fundamental porque quando nós enfrentamos desafios dessa magnitude e temos ferramentas que são efetivas que são simples que são de baixo custo temos que poder fazer um melhor trabalho é por isso que vocês sabem que a adopção em 2023 de uma nova estratégia global é uma nova estrutura de monitoramento e avaliação de capacidades de prevenção e controle de infecções é fundamental porque o objetivo será ele lograr uma redução das lagunas das brechas por meio da implementação de componentes essenciais dos programas de prevenção e controle de infecções em toda a região e no mundo todo então por isso cumprimento a Anvisa porque eu sei que na próxima semana fazerão um webinar específico em celebração do dia nacional de prevenção e controle de infecções então que importante é fazer uma boa abogacia da nova estratégia global que é uma ferramenta muito poderosa para nós avançar nesse tema então se falamos da importância da enchente das mãos eu sei que isso é algo que não precisa ser clarificar nós sabemos qual é a importância e qual é o impacto que tem nos cuidados da saúde mas eu gostaria simplesmente de falar sobre alguns dados essenciais sobre a carga de enfermidade evitável por iras por infecções relacionadas à atenção à saúde e vocês sabem que esse é o evento único mais frequentemente encontrado no contexto da prestação de serviços de saúde e atenção de saúde e eu vou repetir isso é o evento adverso mais frequentemente encontrado achado em contexto de prestação então temos muito o que fazer esse é um desafio muito importante e certamente sabemos que ao menos 7% na meia dos pacientes assistidos em serviços de saúde particularmente em cuidados agudos de saúde vai expressar um evento desse tipo então temos muito que melhorar podemos podemos atacar esse problema que infelizmente é um indicador de qualidade de atenção mas também da vulnerabilidade e inequidade e desigualdade na prestação de serviços de saúde e se nós vamos mais perto e tentamos ver o evento mais com uma mirada mais amplia e de vulnerabilidade e inequidade no acesso a serviços de saúde e de qualidade nós podemos saber que em países de baixa e meia renda o risco é pelo menos o dobro do risco dos países de alta renda esse é um dado muito importante um reflexo direito de inequidade desses eventos de infecções relacionadas à atenção à saúde e 136 milhões de eventos de IRAs associadas à resistência antimicrobiana ocorrem cada ano em todo o mundo então nosso programa regional de resistência aos antimicrobianos está trabalhando continuamente por esse tema esse é um evento de muita importância é uma prioridade regional e também global que temos que trabalhar juntos para poder melhorar a realidade de nossas populações particularmente aquelas que são de alta vulnerabilidade e aqui tem mais um dado que reflexa essa vulnerabilidade essa inequidade que nós temos que não podemos fechar os olhos a essa realidade os neonatos os recém-nascidos em países de baixa e meia-renda correm um risco maior de contrair iras que vai de taxas de 3 a 20 vezes mais do que em países de alta renda então esse não é um evento aleatório esse é um evento que tem um comportamento altamente inequitativo então se nós tentamos falar da eficácia e impacto quando nós logramos somos exitosos na implementação da estratégia multimodal e da higiene das mãos em geral temos que lembrar lembrar de cor que essa é a medida única mais eficaz e de menor custo que temos para a prevenção de muitas infecções particularmente no aumento hospitalar por suposto as iras mas todas as infecções que são preveníveis tem uma relação direita com essa medida de saúde pública essencial as evidências acumuladas sugerem que a evolução dos indicadores de de adesão a essa medida adesão à higiene das mãos e a tendência da incidência de agentes multiresistentes estão fortemente associadas então novamente temos que lembrar que a resistência não é um fenômeno aleatório tampouco também não desculpem também não é um fenômeno que está altamente relacionado com aderência aderção a medidas básicas de atenção cuidados de qualidade básicos em todos os ambientes e também na comunidade não somente no ambiente hospitalar mas também na comunidade toda hoje nós falamos do ambiente hospitalar porque o 5 de maio tem esse enfoque mas se falamos da higiene das mãos em geral temos que abordar também a importância da higiene das mãos na comunidade então nós falamos sobre estratégia multimodal que todos vocês conhecem muito bem mas eu gostaria lembrar somente alguns conceitos principais sobre isso que muitas vezes a estratégia multimodal é mencionada é referida mas nós sempre temos o conceito real do que a estratégia multimodal implica na prática não é somente fazer a higiene das mãos mas tudo o que vai em redor para que isso seja sostenido no tempo que podamos saber o impacto real da sua implementação e quais são as brechas os gaps as lagunas que não permitem sua implementação ou seu sostenimento então o principal componente essencial passo um é lograr uma mudança do sistema se se precisa por certo mas temos que pensar primeiro se o sistema está pronto para receber essa estratégia isso não é fácil certamente não é mas tem que fazer esse primeiro movimento para para poner a máquina em marcha isso por suposto implica acesso a suprimentos seguros de água você conhece muito bem a estratégia WASH que temos que implementar na região das Américas segundo tudo o acesso a água e sabão se é preciso mas também as soluções para a paretinha das mãos em base a col no local de atendimento mas temos também que treinar educar e hoje estamos falando de um treinamento uma educação que tem uma visão muito diferente na original temos que inovar temos que temos que procurar soluções diferentes para um público que muda que tem necessidades diferentes de treinamento e educação que já não não recebem um mensagem da mesma forma temos um agotamento um desgaste de treinamentos reiterados com o mesmo mensagem e mesma metodologia então temos que inovar temos que devolver os resultados de monitoramento para 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 lograr que o personal de saúde este comprometido com os resultados e saiba o impacto que tem sua participação no processo assistencial os lembretes são fundamentais também vocês sabem a reiteração é fundamental é uma sorte de memória muscular que tem que ter de não lembrar quando é que tenho que fazer isso ou não tem que fazer a higiene das mãos de uma forma natural que surja e não seja imposta em cada momento e temos a nível institucional que criar um ambiente seguro para que essa medida possa ser desenvolvida é certo que se não temos personal suficiente se a equipe de saúde está lutando com uma grande quantidade de pacientes um surto é muito difícil cumprir com cinco momentos em todas as oportunidades bom de acordo com os dados disponíveis nós sabemos que a implementação dessa estratégia tem um impacto direito na incidência de iras e também da resistência aos antimicrobianos então por exemplo temos pesquisas que têm comprovado que por exemplo passar mudar de uma aderência inferior a 60% a uma excelente superior ou igual a 90% pode redundar em uma redução superior ao 20% na incidência de certas iras e também de mecanismos de resistência de interesse de saúde pública então não temos dúvidas do impacto concreto real que essa medida tem e que nos obriga nos força a fazer um melhor trabalho para lograr um maior impacto e proteger a saúde de nossas populações então o que acontece com a educação e treinamento é essencial todos nós sabemos isso temos 65 milhões de pessoas trabalhando na atenção da saúde em qualquer nível a nível global em 2021 durante a pandemia por covid-19 somente 20% dos países tinham um programa de treinamento de educação e prevenção e controle de infecções que logravam alcançar os requisitos mínimos os critérios mínimos de cumprimento exigidos ou recomendados pela OMS em várias pesquisas globais o componente de educação e treinamento foi o que tive o pior desempenho de todos os componentes de todos os componentes essenciais de PCI educação e treinamento foi o que tive pior performance então eu repito com intenção porque é fundamental que nós reconheçamos a importância desse tema e que podamos trabalhar para melhorar essa situação que é uma realidade de toda região também não somente a nível global por exemplo se nós foramos analisar o comportamento dos países que cumprem com os requisitos mínimos para PCI vocês podem olhar em laranja que o componente de educação podem olhar qual é o comportamento tão pobre somente uma pequena proporção dos países mesmo nos países de alta renda não podem implementar esse componente como deveria então ainda temos desafios enormes e brechas que atender e mesmo se os países de alta renda não han logrado avançar nesse tema para nós será um desafio muito maior então temos que avançar muitos países mostraram altos níveis de compromisso engajamento desenvolvendo estratégia de ação mas geral o progresso ainda é muito lento não de acordo com os resultados de uma relatoria global do PCI desenvolvido no ano 2022 somente quatro de cada 106 países 3,8% atenderam os requisitos mínimos estabelecidos para os programas a nível nacional somente 3,8% então esse é nosso desafio esse é o desafio que temos que abordar então uma forma de abordar esse desafio enorme que temos é como construir como criar o caso econômico por exemplo como podemos falar melhor como podemos fazer uma melhor abogacia de que essa é uma medida eficaz é costo beneficiosa e que tem um impacto direto sobre a saúde e qualidade da atenção então por exemplo é de acordo com estudos realizados pela OCT pela OCT em 34 países esse é o modelagem não eu gostaria de aclarar aí E aí é muito robusta que mostra que por cada um dólar investido na melhoria da aderência da aderção das mãos nos contextos assistenciais poderíamos ter um retorno econômico de até 24,66 dólares então de 1 a 24 é uma medida que claramente é custo beneficiosa e que temos um argumento de abogacia muito forte para utilizar então temos desafios persistentes é uma realidade mas também temos ferramentas que não tínhamos antes então temos evidência acumulada muito boa sobre o rol que a agência das mãos desempenha na prevenção das iras temos recursos ferramentas de educação e treinamento dirigidos a públicos específicos vocês sabem que não temos que fazer um único mensagem mas tem que estar dirigido especificamente àqueles que queremos falar não é o mesmo mensagem à comunidade uma escola que um trabalhador da saúde temos estratégias desenvolvidas para favorecer ou fortalecer a implementação de capacidades de prevenção e controle de infecções eu falei sobre o novo marco de implementação de PCI e também o marco associado de monitoreio e avaliação portanto temos as ferramentas necessárias para que os países podem avançar na implementação dessa medida que salva milhões de vidas no mundo todo cada ano então finalmente temos atividades regionais como essa de hoje que vocês têm compartilhado conosco e que cumprimentamos mais uma vez também temos atividades globais vocês sabem que podem acessar a gravação do webinar da OMS que tem todas as atividades desenvolvidas pelo 5 de maio e também na atividade regional que foi desenvolvido 3 de maio e a gravação está acessível em português nesse link que podem ter na apresentação e que se vocês não puderam participar podem acessar livremente então os objetivos do dia mundial foram já apresentados mas temos que trabalhar mais em fortalecer a aprendizagem a implementação de estratégias inovadoras efetivas para todas as pessoas relacionadas com a atenção à saúde e a prevenção e controle de infecções mas de uma forma diferente temos que continuar mudando os enfoques a forma de acessar melhor e enviar um mensagem mais efetivo e também promover o acesso e conscientizar sobre a importância da enchente das mãos e também como podemos medir e avaliar melhor essa implementação eu acho que tem um microfone Dr. Miguel obrigado então finalmente só para mencionar que temos recursos temos ferramentas disponíveis já hoje vocês no Brasil tem muitas e muito valiosas que usamos na região toda mas a nível global e regional temos sites que permitem o acesso linda a todos a um número muito grande de ferramentas de treinamento na enchente das mãos da estratégia multimodal prevenção e controle de infecções e muitas mais temas relacionados com a enchente das mãos e a nível regional por suposto você conhece muito bem o campus virtual de saúde pública que também tem uma enorme lista de cursos de treinamento para diversos tipos de profissionais e também ferramentas para acessar que podem ser usadas na comunidade que tem uma importância fundamental e é provavelmente o próximo passo para nós desenvolver melhor o acesso a ferramentas efetivas na promoção do conhecimento difusão do conhecimento sobre a enchente das mãos das mãos em uma comunidade então somente somente me resta agradecer mais uma vez pelo convite a nome do programa regional e doutora Pilar Ramon Pardo e nosso compromisso para apoiar em tudo o que vocês precisarem certamente é uma honra novamente fazer parte desta importante atividade de hoje obrigado Magda obrigado a todos doutora doutora Lucia Alonso nós que agradecemos imensamente seu carinho de se esforçar para falar português para que nós é realmente maravilhoso ter uma excelente apresentação como essa na nossa língua é muito mais fácil para nós todos os profissionais entendermos e te agradeço demais agradeço pelo trabalho que vocês têm desenvolvido um programa especial de resistência aos antimicrobianos da região das Américas da Organização Panamericana da Saúde doutora Pilar e toda a equipe muito obrigada mesmo pela sua participação e por essa brilhante apresentação obrigada para dar seguimento ao nosso webinar eu convido a doutora Eiko Tereza Santana que é graduada em enfermagem e biomedicina mestre em biologia para a Universidade Federal de Goiás e doutora em ciências da saúde pela Universidade de Brasília atualmente ela é especialista em regulação e vigilância sanitária e para a nossa felicidade e honra trabalha conosco aqui há alguns anos na gerência de vigilância e monitoramento em serviços de saúde da gerência geral de tecnologia em serviços de saúde da agência nacional de vigilância sanitária doutora Eiko não sei se vocês sabem me ensinou sobre higiene das mãos sobre as ações de prevenção e controle de infecções então para mim que estou aqui hoje à frente da gerência é uma imensa honra tê-la na nossa equipe acompanhar o brilhante trabalho que ela faz todos os dias aqui em consonância com as ações previstas pela OPA pela organização mundial da saúde também mas que tem dedicado seus dias e sua vida a melhorar a saúde da nossa população então Eiko é um imenso prazer tê-la conosco aqui nesse dia e por favor pode iniciar sua apresentação Bom dia a todos muito obrigada Magda obrigada pelas palavras né e eu assim eu acho que é tudo que nós realizamos né na equipe na equipe GVIMS né tem é porque você nos estimula né você nos incentiva cada vez mais a produzir né e a dedicar né todos os nossos esforços para a entrega né de materiais né que sejam úteis né para a população para prevenção controle de infecção e também para a segurança do paciente né então assim já desde já agradecemos né a você também a nossa gerente né da GGTES né todas aí sempre dedicadas muito obrigada e assim então gostaria de cumprimentar né a todos né cumprimentando também a doutora Lucia né Alonso doutora Júlia né que está aqui conosco né cumprimentar todos os convidados da mesa de abertura toda a nossa equipe né também que está aqui presente e a equipe da CGTAY e também da SEVEC né então não sei se vocês estão conseguindo ver a apresentação sim já está em Calaxeira sim então vou apresentar né com muita satisfação as iniciativas da Anvisa que promovem o compartilhamento de conhecimentos sobre a higiene das mãos em serviços de saúde lembrando que todas essas atividades desenvolvidas pela Anvisa elas são trabalhadas né e executadas em conjunto com as vigilâncias sanitárias dos estados distrito federal e dos municípios a higiene das mãos né é uma medida primordial né e constituindo os pilares da prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde e para evitar né essas infecções especialmente as infecções provocadas por micro-organismos multiresistentes em serviço de saúde e preocupada com essa questão né da segurança do paciente a Organização Mundial da Saúde criou no ano de 2004 né há duas décadas ela lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente e realçou a higiene das mãos né como uma prática fundamental para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde e então desde então a Anvisa em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde tem e também né com a contando com apoio dos expertes na área de prevenção e controle de infecção e segurança do paciente tem desenvolvido e disponibilizado uma série né uma gama de materiais direcionados à prática da higiene das mãos para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde às iras né e então podemos mostrar né e apresentar guias manuais vídeos cartazes notas técnicas né sobre o tema folders entre outros e também os cinco momentos para a higiene das mãos com foco no cuidado do paciente com cateter venoso central no cuidado ao paciente com cânula endotraqueal e também né ventilação mecânica foco no cuidado do paciente com cateter urinário e também os cinco momentos para a higiene das mãos com foco no cuidado do paciente né com ferida pós-operatória né a prevenção de infecção do sítio cirúrgico e também foi disponibilizado né pela Anvisa em parceria né com a OPAS a técnica o passo a passo para anticepsia cirúrgica das mãos com produto a base de álcool né então todas essas publicações são publicações da Organização Mundial da Saúde que foram traduzidas para a língua portuguesa com o apoio imenso né da Organização Pan-Americana da Saúde assim como os cartazes né que são utilizados em alusão ao dia 5 de maio né Dia Mundial da Higiene das Mãos então desde que a Organização Mundial da Saúde definiu o dia 5 de maio como Dia Mundial da Higiene das Mãos a Anvisa em parceria com a OPAS tem traduzido e disponibilizado esses materiais para que o serviço de saúde pudessem possam né comemorar essa data promovendo campanhas locais né que enfatizem né a higiene das mãos como medida essencial para a prática para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde então lembrando aqui a série histórica né já dos cartazes disponibilizados nos últimos cinco anos em 2019 foi o lema da campanha foi cuidado seguro para todos está em suas mãos em 2020 o cuidado seguro está em suas mãos né e teve então como envolvendo os profissionais de enfermagem e atenção obstétrica entre outros em 2021 segundos que salvam vidas higieniza suas mãos em 2022 unidos né pela segurança pela segurança higieniza suas mãos então unindo gestores líder alta liderança do serviço de saúde diretores profissionais da CCIH né da comissão de controle de infecção profissionais dos núcleos de segurança do paciente profissionais da qualidade enfim todas as instâncias interessadas na prática da higiene das mãos e também pacientes familiares e decisores políticos né todos em prol da higiene das mãos em prol da realização do cumprimento das práticas da higiene das mãos em 2023 o lema da campanha foi acelere a ação conjunta a ação de higienizar as mãos salve vidas higienize suas mãos em 2024 né assim como já apresentado né pela doutora Lucia Alonso o lema é porque o compartilhamento de conhecimento sobre a higiene das mãos continua a ser tão importante né porque a higiene das mãos é uma forma muito eficaz de evitar infecções então esse é o cartaz da campanha geral né do 5 de maio né que pode ser comemorado em todo mês de maio e as atividades né de higiene das mãos de prática da higiene das mãos né todas as atividades de capacitação devem ser estimuladas né durante todo 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 ano né porque o compartilhamento de conhecimento sobre higiene das mãos continua a ser tão importante então há um cartaz também voltado para e direcionado para os profissionais que atuam na CCIH porque compreender quando e como realizar a higiene das mãos pode motivar a ação a ação de higienizar as mãos nos 5 momentos né para a higiene das mãos e também é um cartaz dedicado aos pacientes familiares população em geral né porque é importante esse compartilhamento de conhecimento porque a higiene das mãos ajuda a salvar vidas a sua a de um ente querido e as dos mais vulneráveis na sociedade então higienizar as mãos de fato né é uma questão né de promoção da saúde e então né salve vidas higienize suas mãos né e utilizem todos esses materiais nas campanhas locais de higiene das mãos é relembrando então aqui as normas né as ações e recomendações então no bojo né de todas essas dessas atividades né incluindo aí os regulamentos técnicos podemos citar o manual do Ministério da Saúde que foi publicado em 89 lavar as mãos a portaria 2616 que foi publicada no ano de 98 e que instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecção no país para reduzir a incidência e a gravidade das infecções a um anexo específico voltado à higiene das mãos com sabonete líquido e água né que era a técnica né utilizada né em 98 apenas com sabonete e água líquido e água o Guia Higienização das Mãos em Serviço de Saúde que traz o passo a passo para a higiene das mãos né orientações claras sobre o tema que foi publicado pela Anvisa no ano de 2007 o primeiro desafio global para a segurança do paciente uma assistência limpa é uma assistência mais segura que foi lançado no ano de 2007 né no país é pela pelo Ministério da Saúde Anvisa e Opas para prevenir e reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde e também para testar né a estratégia multimodal de melhoria da higiene das mãos em 2009 foi publicado o manual segurança do paciente higiene das mãos a RDC 42 publicado em 2010 que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para a fricção antisséptica das mãos sempre lembrando que os produtos para o uso em serviço de saúde para a higiene das mãos e todos os insumos devem estar disponibilizados no ponto de assistência que é o ponto que envolve o paciente o profissional e o cuidado a ser prestado né em serviços de saúde RDC 36 de 2013 que institui as ações para a promoção da segurança do paciente no serviço de saúde então a RDC define entre outras né que o serviço deve dispor de orientações para a higiene das mãos né colocar também em prática né a higiene das mãos e aí também nos cabe relembrar a RDC a publicação da portaria 529 né também no ano de 2013 instituindo o programa nacional de segurança do paciente a uma meta específica voltada para a higiene das mãos que é a meta 5 é higienizar as mãos para prevenir infecções em 2003 também foi publicada a portaria número 1377 aprovando os protocolos de segurança do paciente e também incluindo né o protocolo de prática de higiene das mãos que foi elaborado pela Anvisa Ministério da Saúde Fiocruz e contando com o apoio né de expertes no tema e a nota técnica número 1 2018 que foi publicada pela Anvisa trazendo orientações gerais para a higiene das mãos em serviço de saúde envolvendo requisitos básicos para seleção de produtos então podemos citar que a norma traz orientações para eficácia microbiana cor odor a tolerância a consistência da preparação alcoólica para a higiene das mãos traz também as recomendações sobre o uso de luvas em serviço de saúde para que os profissionais possam utilizar luvas isentas de pó talco para facilitar a higiene das mãos com preparação alcoólica e também a nota técnica traz orientações gerais quanto a anticepsia cirúrgica das mãos lembrando que essa nota está sendo revisada e em breve então uma nova versão será disponibilizada no portal da Anvisa e em 2024 será entregue a nova versão a última versão do manual higiene das mãos em serviço de saúde essa é uma atividade que conta com o importantíssimo apoio da Organização Pan-Americana da Saúde e que contou com o apoio dos expertes no tema para a elaboração de todos os capítulos e revisão da publicação que será disponibilizada em breve bom o protocolo para a prática da higiene das mãos em serviço de saúde ele deve ser instituído em todos os estabelecimentos de saúde independentemente do nível de complexidade e esses produtos como dissemos devem estar disponíveis no ponto de assistência então o protocolo deve conter minimamente o passo a passo a descrição do passo a passo para a higiene das mãos seja ela feita com preparação alcoólica ou nas diferentes formas ou com sabonete e água e também os cinco momentos para a higiene das mãos que devem estar bem descritos e bem detalhados as estratégias de engajamento dos pacientes e familiares e aí então frisamos da importância do envolvimento dos pacientes e dos familiares na assistência isso tem sido estimulado pela Anvisa desde o ano de 2012 para que realmente eles se sintam imbuídos de conhecimento empoderados de conhecimento para que possam também ajudar a prevenir eventos adversos incluindo as infecções relacionadas à assistência à saúde e para que possam também aprender a técnica correta de higiene das mãos e assim também contribuir com a prevenção das infecções em serviço de saúde então uma série de materiais foram disponibilizados e estão disponíveis no portal da Anvisa e que podem também ajudar na elaboração e na implementação e na implantação do protocolo para a prática de higiene das mãos em serviço de saúde além disso o protocolo deve descrever os indicadores que são utilizados para monitoramento das práticas de higiene das mãos então o indicador obrigatório é a avaliação do consumo de preparação alcoólica e sabonete líquido para higiene das mãos então a Visa disponibilizou esse link para o formulário lá em MSAVEI avaliação do consumo de preparação alcoólica para higiene das mãos então eles podem ser o link pode ser acessado no portal da Anvisa e a obrigatoriedade da notificação deste indicador está previsto no protocolo para a prática de higiene das mãos em serviço de saúde além de outras normas e também os resultados estão disponíveis no portal da Anvisa os resultados da análise do consumo de preparação alcoólica para higiene das mãos do período 2013 a 2019 o relatório pode ser acessado e esperamos até julho deste ano no mais tardar em agosto disponibilizar o relatório com a análise do consumo de preparação alcoólica do período 2020 a 2023 bom o protocolo para a prática de higiene das mãos também deve constar de descrições e orientações e também do uso da estratégia multimodal para a prevenção para a melhoria da prática da higiene das mãos então a estratégia multimodal ela pode ser utilizada para prevenir todos os tipos de infecções além de poder ser usada na estratégia multimodal de melhoria da higiene das mãos proposta pela Organização Mundial da Saúde e preconizada também reforçada pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária então são componentes essenciais a doutora Lucia Alonso já descreveu com bastante propriedade deve ter a mudança de sistema que é a disponibilização de preparação alcoólica sobre todas as formas e também de sabonete líquido e todos os insumos ou em outras formas também no ponto de assistência e outros insumos para o cumprimento da prática de higiene das mãos só lembrando que não jamais utilizar a preparação alcoólica como complemento à higiene das mãos a higiene das mãos com preparação alcoólica tem as suas indicações assim como a preparação alcoólica se as mãos não estiverem visivelmente sujas o uso da preparação alcoólica deve ser a forma preferida de higiene das mãos assim como e essas orientações elas estão todas descritas nas publicações da Anvisa bom a capacitação e educação que é de suma importância para o compartilhamento das informações e dos conhecimentos sobre a prática da higiene das mãos monitoramento e feedback que é a devolutiva desse monitoramento dos indicadores de higiene das mãos de todas as ferramentas que são aplicadas especialmente durante a aplicação da estratégia multimodal de melhoria da higiene das mãos uso de lembretes comunicação cartazes folders todos os meios de comunicação lembrando sempre os profissionais da necessidade de higienizar as mãos e a cultura de segurança para facilitar o clima organizacional onde a higiene das mãos seja uma prioridade e que ela seja sustentada ao longo dos anos nos serviços de saúde Bom, então para implementar a estratégia multimodal de melhoria da higiene das mãos em serviços de saúde foram traduzidas quase 30 ferramentas sempre com o apoio da OPAS o apoio técnico da OPAS também na revisão de todos esses materiais também contamos com o apoio dos especialistas na revisão de todos esses materiais que estão disponibilizados no portal da Anvisa o protocolo para a prática de higiene das mãos também deve orientar sobre o uso de luvas então resumidamente as luvas devem ser usadas durante a exposição a sangue ou fluidos corporais contato com material potencialmente infectante e a qualquer contato em pacientes em precaução de contato ou conforme recomendação específica para o uso de EPI então há um folheto informativo esse folheto da Organização Mundial da Saúde que foi traduzido também com o apoio da OPAS que é intitulado uso de luvas que é um folheto informativo que traz orientações sobre quando utilizar as luvas e também traz orientações inclusive para estimular o uso de luvas sem talco sem pó isentas de pó para facilitar a prática da higiene das mãos com preparação alcoólica então sempre também cabe relembrar que em 2008 2009 foi realizada a pesquisa higienização das mãos Anvisa OPAS e participaram cinco hospitais da Rede Sentinela aplicando a estratégia multimodal de melhoria da higiene das mãos então esses hospitais da Rede Sentinela participaram aplicando a estratégia e os resultados da adesão dos profissionais da higiene das mãos mostram que aqui na pré-intervenção a adesão aqui a média 52,1% e aumentou para 71,6% após intervenção ou seja após a campanha de higiene das mãos após a capacitação e o compartilhamento de conhecimento sobre higiene das mãos com todos os profissionais dentro desse serviço de saúde então houve aumento da adesão como se pode observar em todos os hospitais participantes pós intervenção aqui mostrando a adesão dos profissionais aos cinco momentos para a higiene das mãos então observa-se que após risco de exposição a fluidos corporais essa adesão foi maior tanto pré quanto pós intervenção e de menor adesão percentual menor de adesão foi após contato com superfícies próximas ao paciente tanto na pré quanto na pós intervenção e esse projeto da Anvisa de Implantação Nacional da Estratégia Multimodal de Melhoria da Higiene das Mãos então em 2012 2014 então a fase 1 foi consistiu na aplicação da estratégia multimodal em três estados do país em dois estados do país Paraná Amazonas e também no Distrito Federal com a participação das coordenações estaduais distrital de controle das infecções sempre com adesão voluntária ao projeto tanto pelas coordenações quanto pelos hospitais participantes a Anvisa então apoiou a aplicação da estratégia nesses estados e também contou com a doutora Júlia Camagói aqui presente aqui participando deste webinar como instrutora a fase 2 correspondeu ao período 2018 2019 a Anvisa coordenou nacionalmente essa estratégia a aplicação da estratégia juntamente com a OPAS a BIH e o CVE São Paulo então foram a estratégia foi aplicada em serviços de saúde localizados no Espírito Santo Goiás Maranhão Santa Catarina e contou com o apoio e com toda a execução a coordenação dessas ações pelas CECIs pelas coordenações estaduais de controle de infecções desses estados então destes estados o total de hospitais 47 realizadas 224 capacitações com 2.741 profissionais capacitados na estratégia multimodal de melhoria da higiene das mãos em especial nos 5 momentos para higiene das mãos então os resultados da adesão à higiene das mãos por observação direta considerado padrão ouro para a adesão à higiene das mãos então segunda categoria profissional nas etapas 2 e 4 da implementação da estratégia multimodal de melhoria da higiene das mãos em UTI pediátrica então observa-se observa-se que houve aumento no percentual de adesão à higiene das mãos aqui em todas as categorias profissionais enfermeiros auxiliares técnicos de enfermagem médicos e outras categorias então de 58,65 na etapa pré-intervenção esse percentual aumentou para 84,05% quando observadas aqui então quando incluídas aqui todas as categorias profissionais o aumento do percentual de adesão às práticas de higiene das mãos a fase 3 2022-2023 envolveu 22 estados coordenando a aplicação da estratégia multimodal de melhoria da higiene das mãos e o Distrito Federal então com esse imenso apoio e dedicação das equipes coordenadoras nos estados no Distrito Federal e foram cadastrados 69 hospitais com UTI para aplicação do projeto nacional então os resultados mostram da fase 3 18 estados e o Distrito Federal finalizaram o projeto 61 hospitais 36,1% finalizaram o projeto e esse projeto também lembrando que contou com todo apoio da Organização Pan-Americana da Saúde da BIH e da do CVE bom aqui mostrando a adesão higiene das mãos geral por categoria profissional todas as regiões das etapas pré e pós intervenção então aqui observa-se que o percentual de adesão aqui a média 56,4% no período pré intervenção aumentou para 60,8% na pós intervenção o maior adesão dos técnicos auxiliares de enfermagem e enfermeiros a menor adesão na categoria médica e aqui a adesão à higiene das mãos geral nos 5 momentos todas as regiões participantes etapas 2 e 4 etapa pré e pós intervenção então observa-se aqui o maior percentual de adesão em relação aos 5 momentos foi após tocar paciente tanto na pré intervenção quanto na pós e o de menor adesão foi após tocar superfícies próximas ao paciente 44,7% aumentou para aqui 50,3% no período pós intervenção ou seja teve apresentou uma menor conformidade nesse momento quanto as práticas de higiene das mãos na fase 4 os hospitais que estão participando que são 197 hospitais e 17 estados estão implementando já a etapa 3 alguns estão implementando a etapa 3 do projeto e outros implementando a etapa 2 então 17 estados estão aplicando a estratégia contando com o apoio das equipes coordenadoras esse é um trabalho conjunto que é feito com as equipes coordenadoras do projeto no estado envolvendo a CECIS em alguns estados também os núcleos de segurança do paciente profissionais das secretarias de saúde então nacionalmente o projeto é coordenado pela GVIMES em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde CVE São Paulo a BIH e também o PNUD e nos hospitais quem coordena o projeto são os coordenadores os vice-coordenadores sendo que os diretores da instituição participante assinaram o termo de compromisso para que o hospital participasse do projeto nacional em questão a consultoria técnica é feita pela doutora Júlia e a Eco Kawagoi aqui que está aqui participando conosco deste webinar da ANVIS bom aqui só relembrando as cinco etapas do projeto preparação avaliação inicial que é a pré-intervenção depois a implementação da estratégia de melhoria da adesão higiene das mãos que é a é a campanha a realização da campanha de higiene das mãos com distribuição dos materiais que é a sensibilização dos profissionais para a prática da higiene das mãos avaliação do impacto da intervenção e a que é a quarta etapa e a quinta é a avaliação geral do projeto e a o planejamento de ações pelo menos para cinco anos um plano ou melhor ainda um plano de ação contínua para que a higiene das mãos seja sustentada para que essas práticas sejam sustentadas dentro do serviço de saúde então já foram feitas mais uma quatro reuniões online para tratar de assuntos específicos do projeto assim como feito também as capacitações sobre higiene das mãos sobre observação direta da higiene das mãos feito também duas reuniões com os estados de São Paulo e Tocantins que aderiram posteriormente ao projeto propriamente dito então três informes técnicos também já foram disponibilizados aos hospitais participantes sempre na tentativa de compartilhar conhecimentos sobre o tema e especialmente sobre as atividades a serem realizadas tanto pelos estados pelas equipes coordenadoras do projeto nos estados quanto pelos hospitais pelos coordenadores pelos subcoordenadores e também pelos observadores de higiene das mãos então sempre mostrando qual o passo a passo para facilitar embora tudo esteja descrito no projeto de implantação nacional da estratégia multimodal acreditamos que os informes também são ferramentas que otimizam a implementação das estratégias das atividades previstas para cada etapa e concorrem para o bom desenvolvimento do projeto nos hospitais participantes aqui mostrando que foram assim tivemos uma grande satisfação de contar com pleno envolvimento de todos de todas as equipes coordenadoras do projeto em sete estados no qual a capacitação presencial foi realizada então são os estados do Ceará de Goiás Maranhão Pará Pernambuco Rondônia e Tocantins onde foram capacitados cerca de 400 profissionais que atuam no serviço de saúde sejam coordenadores subcoordenadores e observadores de higiene das mãos também e também os profissionais que atuam nas vigilâncias sanitárias na CCIS e também nos núcleos de segurança do paciente e também nas secretarias de saúde então os nossos sinceros agradecimentos a todos os coordenadores do projeto nos hospitais a todas as vigilâncias sanitárias participantes do projeto e também aos diretores que autorizaram a parte prática autorizaram a entrada de todos os participantes das oficinas para testar na prática a observação direta preencher o formulário de observação direta da higiene das mãos agradecer a doutora Júlia que é a instrutora do projeto que é sempre incansável lutando pela higiene das mãos e também admirável a sua atuação dentro do projeto em curso agradecer a terceira diretoria da Anvisa a GGTES a GVIMS agradecer as nossas gerentes por todas as atividades realizadas até agora que contam com imenso apoio agradecer também a toda nossa equipe GVIMS e também as estagiárias pelo esforço e pela dedicação na parte de coordenação também desse projeto e na realização das atividades necessárias ao bom cumprimento das etapas do projeto e também agradecer toda a equipe da CGTAE da CVEC que sempre nos nos presta esse apoio para a realização dos eventos online agradecer também a todos os hospitais que participaram da estratégia nos anos anteriores que estão participando da estratégia neste ano de 2024 assim como todos os diretores na alta liderança deste serviço a CCIH aos núcleos de segurança do paciente enfim agradecer a todos os envolvidos no projeto que é dedicado a implementação da prática de higiene das mãos com o objetivo de aumentar a adesão à higiene das mãos e reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde então nessa iniciativa e nesse cenário de compartilhamento de conhecimento sobre a higiene das mãos então reforçamos aqui essa convocação já feita pela Anvisa e também já feita pela doutora Marcia que esteve conosco na mesa de abertura que é a solicitação que está já aqui nessa notícia publicada no portal da Anvisa que é conclamar todos os gestores de saúde diretores alta liderança todas as sociedades para que apoiem a prestação de cuidados seguros em serviços de saúde e também contar com o apoio da CCIH dos núcleos de segurança do paciente da qualidade de todas as instâncias que promovem a segurança do paciente em serviços de saúde na promoção de campanhas locais de higiene das mãos e com isso então melhorando a higiene das mãos as suas práticas os indicadores de higiene das mãos favorecendo a segurança do paciente dos profissionais que atuam no serviço de saúde e também do ambiente de assistência então salve vidas higienize suas mãos e também dessa forma contribuam para a minimização do sofrimento humano em serviços de saúde então gostaríamos de também de essa é a nossa equipe gostaríamos de agradecer e também deixar aqui registrar a nossa fala de solidarização com toda a população do Rio Grande do Estado do Rio Grande do Sul com todos os profissionais de saúde que atuam nos hospitais nos serviços de saúde que foram afetados pelas enchentes e nos colocar à disposição para ajudar no que for necessário as questões especialmente as questões de higiene das mãos em serviço de saúde e outras também nos colocamos à disposição muito obrigada nós agradecemos doutora Eico Tereza Santana pela sua apresentação por ter consolidado uma série de ações que nós temos desenvolvido ao longo dos anos em parceria com todos os estados federal municípios serviços de saúde do Brasil muito obrigada doutora Eico convido a doutora Júlia Iaico Kawagoi que é enfermeira especialista em prevenção e controle de infecções e tecnologias da educação doutora em enfermagem pela escola de enfermagem da Universidade de São Paulo docente do mestrado profissional em enfermagem da faculdade israelita de ciências da saúde do hospital Albert Einstein em São Paulo e é consultora técnico-científica de vários setores e várias áreas mas para nós é uma amiga e consultora que é de longa data aqui da Agência Nacional de Vigilância Sanitária especialmente no tema de higiene das mãos prevenção e controle das infecções e nossa apoiadora que ao longo desses anos todos o primeiro ano como a Eico mostrou aí do projeto foi em torno de 2007 e desde então doutora Júlia tem nos ajudado e nunca fizemos um projeto de higiene das mãos sem a colaboração dela nesse momento no projeto de implementação da estratégia multimodal para a higiene das mãos e serviços de saúde para a segurança dos pacientes então doutora Júlia peço a senhora iniciar sua apresentação muito obrigada por ter aceito o nosso convite eu que agradeço doutora Magda pelas palavras também agradeço doutora Márcia doutora Eico pela oportunidade em fazer a apresentação e participar desse evento tão importante então já estou aqui vocês estão vendo a minha apresentação ainda não está em tela cheia ainda não está em tela cheia e agora? agora sim tá bom bom então vamos lá né passar esse slide a doutora Eico também já falou eu acho que é importante nesse slide falar da importância que a doutora Lucia falou da mensagem significativa da comunicação efetiva para o seu público específico esse slide é para dizer que a educação formação capacitação educação ela faz parte dos componentes essenciais do programa de prevenção e controle de infecção e da higiene das mãos também porque o programa da higiene das mãos deve fazer parte do programa de prevenção e controle das infecções tanto a nível nacional quanto a nível local assim como aplicar as estratégias multimodais para estratégias e atividades de implementação de prevenção e controle das infecções incluindo a higiene das mãos como podemos ver aqui do lado direito o componente da estratégia multimodal e os critérios para implementação então temos aqui no componente multimodal formação educação em que todas as equipes nos contextos clínicos incluídos no programa de higiene das mãos deve receber capacitação um programa de atualização da formação em curto médio e longo prazo deve ser estabelecido então deve ter também um programa de educação continuada aqui eu vou mostrar dois trabalhos de revisão sistemática e meta-análise que mostram a efetividade da estratégia multimodal daí vocês podem ver que aqueles dividiram em dois tipos de estudo em destaque vermelho está a educação então a educação nunca pode faltar em nenhum pacote embora o pacote A tenha apenas três componentes e o pacote B tem todos os cinco componentes mostrando que o pacote completo na estratégia multimodal com os cinco componentes tem uma efetividade melhor em termos de adesão à higiene das mãos e esse é um estudo e também mostra que uma simples intervenção seja só uma mudança de estrutura ou educação sozinhos então esses componentes não não tem efetividade não melhoram a adesão à higiene das mãos enquanto que aplicar os cinco componentes da estratégia multimodal aumenta a chance de melhorar a adesão à higiene das mãos sendo que estabelecimento de metas incentivos como recompensa seja financeira ou não financeira e responsabilização aumenta de maneira consistente adesão à higiene das mãos então com uma probabilidade de 76% ser a melhor estratégia então quando vocês forem pensar aí na aplicação de estratégias pensem em outras estratégias também então falando de educação em serviço de saúde é fundamental que o hospital tenha um serviço um departamento de educação continuada e que essa formação a capacitação seja em serviço ou preferencialmente em horário de trabalho então o programa de educação continuada em serviço tem como objetivo manter a equipe atualizada alerta e altamente motivada e como parte do programa de prevenção e controle de infecção deve-se basear em dados indicadores de vigilância epidemiológica seja indicador de estrutura processos resultados ou de visitas técnicas ou avaliação de conformidades e também deve-se basear também nas necessidades do setor necessidades específicas do setor demandas específicas do coordenador do gestor da unidade ou dos profissionais da unidade sempre que houver introdução de um novo equipamento material um novo procedimento deve-se realizar uma capacitação com o treinamento deve-se desenvolver habilidades de raciocínio crítico e pensamento sistêmico preparando os profissionais para prestar uma melhor assistência e segura mais segura aos pacientes visitantes outros membros da equipe e para si mesmo e quando a gente fala em educação nós temos que pensar nas gerações nas várias gerações X Y Z que tem as suas especificidades então nós temos que levar em conta essas especificidades principalmente as últimas gerações que são gerações mais tecnológicas então nós temos que pensar também nesse aspecto bom e quais estratégias educativas a gente poderia utilizar então nessa figura a gente pode ver que não existe uma única estratégia que seja efetiva por exemplo de repente fazer com que todos assimilem de uma só maneira são múltiplas intervenções que a gente deve utilizar e aqui eu quero falar porque a pergunta é por que que as pessoas por que que os profissionais não fazem a higiene das mãos ou não praticam corretamente as medidas de prevenção e controle das infecções padronizadas é porque o que é certo passa a não ser aplicado e a normalização do desvio passa a ser o correto então tem várias teorias e modelos de comportamento que trabalham essas questões de comportamento mesmo das pessoas então esse texto diz que as pessoas se tornam tão insensíveis a uma prática irregular que esta prática passa a parecer certa a insensibilidade surge de forma insidiosa às vezes ao longo de anos então aquela prática que a pessoa já vem fazendo achando que está certo mas está errado existem vários modelos que explicam os comportamentos e esse eu acho que explica bem porque as pessoas não aderem às medidas de prevenção e controle de infecção incluindo aqui a higiene das mãos que é o modelo de crenças em saúde o que esse modelo de crenças em saúde mostra nesse esquema que ameaça será percebida então eu percebo ameaça de adquirir o micro-organismo adquirir infecção ou eu percebo essa ameaça de levar micro-organismo transferir micro-organismo para o paciente e causar infecção se houver suscetibilidade percebida e a gravidade também contar com fatores modificáveis e o profissional tiver prontidão para agir essa ameaça percebida vai levar a ação de higiene das mãos se o profissional ele perceber que os benefícios daquela ação forem maiores do que as barreiras ou algum prejuízo que possa ter além da auto-eficácia que o funcionário ele possa desenvolver então a auto-eficácia é a percepção pessoal da sua habilidade em adotar um comportamento não eu posso fazer isso então aqui são os seis componentes do modelo de crenças em saúde a suscetibilidade então percepção do risco de adquirir uma doença ou condição severidade então percepção da gravidade da doença comportamento ou condição benefícios percepção da efetividade e consequências positivas ao adotar um comportamento ou um novo comportamento barreiras percepção dos obstáculos que previne a não adotar um comportamento e prontidão para agir que são fatores que acionam o adotar o comportamento então aqui é a explicação dos riscos ou a percepção a suscetibilidade o risco de adquirir ou transmitir um organismo severidade a percepção de que pode adquirir uma infecção grave ou o paciente desenvolver por exemplo uma sepse morrer benefícios em adotar a higiene das mãos por exemplo preparação alcoólica melhor condição da pele das mãos economia de tempo barreiras obstáculos por exemplo não ter preparação alcoólica disponível produtos de higiene das mãos em geral não estão acessíveis e a qualidade da preparação alcoólica é ruim a prontidão para agir cartazes vídeos vocês estão vendo que todos esses componentes eles falam também da estratégia multimodal e a auto eficácia nada mais é do que empoderar os profissionais fazer com que eles participem ativamente da prática da higiene das mãos da melhoria da prática de higiene das mãos o que é importante também saber o que motiva as pessoas profissionais a fazer a correta higiene das mãos até o cascão que não gosta de água ele está dizendo não depois que eu vou ao banheiro eu lavo as mãos você também não faz isso a Magali que é comilona então ela já vai lavando as mãos pensando na comida e aqui dois adolescentes conversando eu devo estar crescendo me peguei lavando as mãos sem ninguém me falar tomara que os adultos voltassem então a sua adolescência e aqui também mãos limpas mais amigos melhor emprego se tem melhor emprego mais dinheiro e quem sabe melhores férias então assim só para cortar um pouquinho assim a seriedade brincar um pouquinho com a higiene das mãos que também pode ter esses impactos aí com essas motivações bom e como podemos promover a adesão à higiene das mãos nós temos que saber quais os fatores que são que são barreiras para essa higiene das mãos e com base nessas barreiras atuar para promover adequada higiene das mãos então aqui tem uma série de uma lista na verdade de problemas e barreiras relacionados à adequada higiene das mãos esquecimento distração mãos cheias uso inadequado desnecessário de luvas não ter preparação alcoólica de fácil acesso ou é de baixa qualidade não há conhecimento profissional não tem conhecimento falta conscientização não tem dados epidemiológicos né ou indicadores para identificar as lacunas para avaliar prioridades falta de apoio aqui mais na parte administrativa né institucional falta de apoio da liderança falta de apoio da administração falta de cultura de segurança institucional de cultura de melhoria contínua da qualidade também e aqui em destaque fui eu que pus né que eu uso de luvas com pó né e uso concomitante ou consecutivo de sabonete álcool que eu tenho percebido nessas visitas né como uma barreira né equipamentos são barreiras então os dispensadores não estão de fácil acesso né como é que você vai acessar a terapia ou a preparação alcoólica ou o profissional que vai prestar uma assistência vai com as mãos cheias né e como é que ele vai higienizar as mãos né bom e como avaliar essas barreiras lacunas né que previnem adequada a higiene das mãos né existem as ferramentas da OMS né como a doutora Eiko já falou né eu tô falando aqui né de maneira vamos dizer pra avaliar barreiras lacunas mas também pode ser pra avaliar a excelência do programa de higiene das mãos que é o que a gente quer né então avaliar o programa de higiene das mãos nos cinco componentes como é que tá né seu programa né avaliar conhecimento e percepção dos profissionais pode ser a liderança também com questionário né a OMS tem esse questionário de avaliação de conhecimento de tolerância aceitação de preparação alcoólica mas pode-se fazer entrevista ou grupo focal avaliar a estrutura né que é importante sem estrutura não é possível realizar adequada higiene das mãos né realizar observação direta da higiene das mãos por categoria profissional nos cinco momentos né então até a doutora Eiko mostrou os resultados né de 2000 do projeto 2022 2023 quais são as categorias e quais são os cinco momentos um dos cinco momentos que tem maior ou menor adesão à higiene das mãos né porque isso faz com que seja direcionada a intervenção de melhoria né seja por categoria profissional ou seja nos cinco momentos e outros indicadores também podem ser utilizados como consumo de produtos de higiene das mãos uso adequado de luvas incidência de agentes multiresistentes taxas de de iras enfim né o que vocês acharem que é fundamental para melhorar adesão a higiene das mãos né e aqueles fatores que interferem no sucesso das iniciativas de melhoria da prática da higiene das mãos né então conhecendo esses fatores que interferem positivamente ou negativamente também é possível elaborar um planejamento um plano de ações né então aqui né a gente pode ver né que né traduzindo para o português que um objetivo ser um plano é apenas um desejo ou um sonho né então é necessário ter planejamento né então usar estratégias efetivas né com projetos né de melhoria de qualidade com metas objetivos responsabilidades e cronograma né as características do sistema e da estrutura organizacional também interfere é que a próxima página aqui o slide né o que que é característica do sistema né e da estrutura em termos de organização capacidade de estrutura né então a disponibilidade de produtos né para higiene das mãos pias funcionalidade conveniência né então não adianta ter dispensador né mas quebrou não não há reposição né então tudo isso né fala contra a cultura de segurança né da instituição né é fundamental que o serviço de saúde hospital tenha políticas procedimentos e processos descritos né para que esses documentos sejam utilizados para a capacitação e também para o monitoramento né ou avaliação ou auditoria né da prática de higiene das mãos né a liderança né então seja a liderança administrativa ou clínica né da unidade assistencial né então ambos né acho que a gente tem que ver para ambos né abastecer né com com produtos de higiene das mãos né remover barreiras celebrar sucessos né né e com estratégias motivadoras né então e a liderança né a gente pode considerar então da administração clínica que devem ser modelos a serem seguidos né que sejam agentes de mudança né e para isso eles também tem que ter conhecimento e habilidades né e né compartilhar disseminar o conhecimento e habilidades né seja como modelo ou como agente de mudança né e a cultura de segurança institucional que prioriza a segurança abordagem do trabalho e equipe e um ambiente não punitivo né então continuando aqui né nos fatores que podem interferir no sucesso das iniciativas é a competência né qual a competência que os profissionais devem ter com relação ao conhecimento habilidade e atitude né então isso também tem que estar descrito qual conhecimento que cada categoria profissional tem que ter né envolvimento de pacientes e familiares né como né já foi falado e o ambiente externo também pode impactar aí nas iniciativas né problemas né mundiais né como vocês falaram né como né o que está acontecendo né no Rio Grande do Sul né o desmatamento o incêndio enfim né um surto né surto da dengue da epidemia da dengue né ou uma infecção respiratória ou mesmo covid né que no início é o fator externo mas que depois vai começar a fazer parte né da instituição em termos de necessidade de melhorias né bom e a verdade que a mudança nós estamos falando de mudança né porque nós queremos o que mudar o comportamento né para melhor né então a mudança somente irá ocorrer se as pessoas aceitarem a mudança como um desafio como uma meta né então descritos aí nos objetivos né se a pessoa se envolver e tiver em comprometimento com a causa né com a segurança do paciente com a sua segurança acreditarem que funciona né acreditarem na eficácia antimicrobiana da preparação alcoólica né que diz respeito ao conhecimento né conhecimento da microbiologia né conhecimento da da ação né dos produtos né dos desinfetantes antisséticos né então ele por fim ele tem que acreditar que a mudança é necessária mas tem que ter ação né não adianta ficar só pensando né porque vai ficar só no desejo né e quando a gente fala de profissionais de saúde nós estamos falando de processo ensino aprendizagem dos adultos né que o termo mais correto é andragogia que a ciência de aprendizagem dos adultos né então a mudança começa com a aceitação do eu né e comunicação com os outros né a decisão de mudar é necessária antes de ocorrer aprendizagem gente então se não tiver essa propensão a mudar né não vai ocorrer aprendizagem né então mudar o comportamento dos profissionais de saúde né requer um processo de transição interna né então é o que eu quero dizer que é a educação é um fator externo né mas é internamente é necessário reconhecer que vai ocorrer a mudança internamente né o próprio indivíduo né então do antigo para o novo né existe então essa linha de tempo né esse tempo ele é variável dependendo das pessoas né tem gente que não precisa nem nem existe né essa zona neutra já passa do antigo para o novo rapidamente né então como esse gráfico mostra a reação às mudanças né então os inovadores né e os então são 3% e 13% são os que aceitam imediatamente né 34% vão ficar assim em cima do muro né vão ficar lá observando vamos ver se esse negócio aí vai dar certo se esse negócio de preparação ocorre vamos ver se esse programa de higiene das mãos esse treinamento enfim vai dar certo essas metas esses objetivos né vão ter resultados positivos né então esse daqui estão em cima do muro e os resistentes é bastante né gente 50% né então olhando para esses essas reações né essas diferentes reações eu perguntaria quem são os influenciadores né quem são são esses inovadores e os que aceitam imediatamente né então eles devem ser envolvidos inicialmente para que eles sejam então disseminadores né do conhecimento das informações né eles tem que ser os parceiros tá e esses 34% depois que aderirem também eles vão né fazer parte aí né dos 50% que né estão engajados na causa né e que por né vamos dizer por por ação contínua né esses 50% né vão acabar aderindo também né porque a campanha né de higiene das mãos acabam impactando nesses resistentes também né talvez não todos né mas a maioria tá né por meio de sensibilização né principalmente então as campanhas de sensibilização vão atuar nesses mais resistentes tá então gente mudar para melhor para melhor né e para melhorar né a prática da higiene das mãos existe exige um processo de planejamento né e o ponto crítico é avaliação né quem o que quando e por que tá então essa avaliação auxilia a entender fatores individuais e organizacionais que levam aquele comportamento né que a gente não quer né auxilia a determinar prioridades para mudar prover base de comparação para medir a mudança então é o que a doutora Eiko apresentou né as cinco etapas do projeto né então tem a preparação tem a avaliação inicial tem a intervenção né avaliação pós intervenção e avaliação final né de todo o projeto não esquecer de usar as ferramentas de qualidade né para chegar a causa raiz dos problemas então estratégias para mudar o comportamento a gente tem que começar com o nosso comportamento eu tô falando o nosso comportamento nós do controle de infecção tá apelar o conhecimento e o racional das pessoas discussão de casos né envolver as pessoas dar autoridade poder de decisão mudar normas sociais para manter as mudanças e melhorias gente aqui é quando a gente fala envolver pessoas dar autoridade poder decisão nós estamos falando de treinar os treinadores né que é o train the trainer tá então nós vamos capacitar alguns profissionais e eles vão ser os multiplicadores do conhecimento né serão os disseminadores da melhor prática de higiene das mãos envolver líderes é fundamental né trabalhar em todos os níveis organizacionais fazer de maneira simples aplicável que seja né alcançável e financeiramente possível né usar reforço e disposição principalmente reforço positivo premiação né pode ser né com dinheiro sem dinheiro né mas tem que ter premiação de alguma maneira né é e tem que comemorar as os ganhos por mínimo que ele seja tá repetir o feedback né da observação direta das taxas de infecção né de todos os indicadores feedback imediato né por exemplo na observação direta é uma importante medida de intervenção educativa principalmente se essa intervenção for realizada pela liderança da unidade né então eu é importante que vocês também façam esse exercício esse questionamento quais competências são necessárias inclusive para os profissionais de prevenção e controle de infecção né para cada categoria profissional né é pense numa experiência de aprendizagem recente teve aplicação do seu mundo real do seu fluxo de trabalho quais foram os objetivos resultados né eram claros que métodos foram utilizados para ajudar a aprender como é que foi encorajado a participar como foi avaliado como foi avaliada a experiência qual foi o retorno dado para reforçar a aprendizagem né então gente estou quase terminando né esse essa revisão de literatura foi realizada por brasileiros né e o que que eu queria dizer né eles analisaram 25 estudos né de 2009 a 2017 e eles encontraram como conclusão que estudos que sustentaram a melhoria da adesão ao longo do tempo contaram com o apoio da gestão e envolvimento dos líderes da instituição além de contemplar uma abordagem multidimensional tá é o impacto na adesão a agenda das mãos e um impacto significativo e duradouro é eu olhei então para as estratégias educativas tá então para ter esse impacto significativo e duradouro os serviços né apresentados aqui nos estudos utilizaram várias estratégias educativas por um período longo gente então não é um treinamento de um dia não é um treinamento de duas horas então vou dar alguns exemplos treinamento slide sobre cinco momentos para a higiene das mãos instalação de descanso de tela em computador né para os cinco momentos educação de acompanhantes durante 12 meses gente um ano né modelo de mudança comportamental conceituado pela Health Change Health para motivar a higiene das mãos durante 25 meses formação de diretores e líderes de departamento para oferta de palestras oficinas e vídeos sobre a importância da adesão e impacto da higiene das mãos na redução das iras durante três meses eles tiveram um impacto uma melhoria impressionante da adesão à higiene das mãos e de maneira sustentada né então medir essa vez gente se não tiver nenhum indicador né a gente a gente não consegue fazer melhorias né então tem que ter projeto de melhoria de adesão à higiene das mãos definir indicadores e metas né trabalhar com estrutura processos e resultados né olha tem gente ou tem hospital que não participa do projeto da Anvisa não tem problema faça o seu projeto tá o que não pode pensar que o projeto da Anvisa é muito trabalhoso gente tudo é trabalhoso mas vocês vão ter resultados consistentes né então aqui a educação para aumentar conhecimento auditoria e retorno para alterar atitudes melhorar atitudes lembretes incentivos sistema de suporte à decisão é para mudar comportamento e manter mudanças né então essa fala que eu achei muito importante né que o segredo da alegria no trabalho está contido em uma palavra excelência saber como fazer algo bem feito é curtir é divertir-se é trabalhar né em equipe né em harmonia mesmo que seja com grande volume grandes demandas né então gente vamos ser felizes né no trabalho também tá então é isso muito obrigada muito obrigada doutora Júlia e aí para o Kawagoe na sua brilhante apresentação sempre um prazer ver as suas aulas né poder participar desse compartilhamento de informações aí que ao longo dos anos você tem conseguido reunir eu te agradeço demais por ter participado conosco aqui desse webinar nesse momento já encaminhando para o fim do webinar eu peço por favor que as nossas palestrantes façam suas considerações finais deixar aí o nosso abraço a todos que estão acompanhando aí o webinar até agora muito obrigada convido então a doutora Lucia Alonso para suas considerações finais doutora Lucia por favor Obrigado Magda somente agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar dessa palestra excelente foi um prazer de ouvir essas apresentações da Eiko da Júlia e de todos os palestrantes nós aprendemos sempre e comparto o pensamento da Júlia do ser feliz no trabalho não temos que aprender que essa é nossa nossa paixão e estamos trabalhando com uma uma área que tem implicâncias na proteção das pessoas temos uma responsabilidade muito grande é pesado para todos mas temos que aprender a gozar a desfrutar a ser feliz e mais uma vez temos as ferramentas para garantir um cuidado seguro para todos então temos que trabalhar juntos em isso e mais uma vez obrigada obrigada a todos e gostaria de continuar trabalhando juntos no futuro obrigado muito obrigada doutora lucia foi um imenso prazer conhecê-la espero que possamos ter oportunidade de trabalharmos juntos em outros momentos muito obrigada doutora por favor Magda as palavras são de agradecimento agradecer também pela oportunidade de participação neste webinar da Anvisa e convidar novamente todos os profissionais de saúde todos a alta liderança os diretores as organizações e também pacientes familiares toda a população em geral a comemorar o 5 de maio essa celebração importante para relembrar e reforçar as práticas de higiene das mãos em serviços de saúde e agradecer agradecer a todos a todos os profissionais dedicados a essa causa a prevenção e o controle das infecções do país agradecer a todos especialistas a todos os grupos de trabalho e a todas as comissões que apoiam a Anvisa na prevenção e controle das iras e da segurança do paciente enfim parabenizar as ilustres palestrantes aprendemos bastante aqui hoje então é isso compartilhar cada vez mais o conhecimento sobre a higiene das mãos para promover a cultura de aprendizagem então muito obrigada pela oportunidade de participação obrigada a todos obrigada doutora doutora por favor que ela fez moda entrada pode habilitar mesmo Júlia por favor eu caí mas já levantei sou eu que devo falar é isso? sim por favor suas considerações finais tá bom bom eu penso assim que todo profissional ele deve ser empoderado mesmo porque ele com a sua auto eficácia ele também é um agente de mudança um agente de melhoria de transformação e de disseminação das melhores práticas então eu queria terminar já que o tema é compartilhar conhecimento e informações então nós temos que preparar esses profissionais para essa ação muito obrigada a todos por estarem aqui muito obrigada doutora Júlia deixo aqui meu agradecimento a todos que acompanharam este webinar e faço um convite especial mês de maio para nós é um mês muito importante começa com o dia 5 de maio com o dia mundial da higiene das mãos passamos pela semana da enfermagem que é uma semana muito importante para todos nós profissionais que são essenciais para qualquer tipo de assistência no nosso país em qualquer lugar do mundo então nosso abraço fraternal a todos os profissionais de enfermagem e no dia 15 de maio para o Brasil doutora Lucia é o dia nacional de controle das infecções então faremos uma série de ações aí em todo o Brasil e deixo o nosso convite para vocês que estão nos acompanhando para participar do webinar Anvisa no dia 16 de maio na próxima quinta-feira às 10 horas da manhã que vamos fazer um webinar Anvisa em comemoração a esse dia nacional de controle das infecções o tema da campanha no Brasil em 2024 é eu também contribuo para a prevenção e o controle das infecções e para o nosso webinar nós convidaremos alguns profissionais que são gestores diretores de hospitais de grande porte no nosso país e vamos tratar do tema como os gestores dos serviços de saúde podem contribuir para a prevenção das infecções então tenho certeza que será um evento excelente e convido a todos para nos acompanhar neste webinar um grande abraço a todos vocês muito obrigada pelo trabalho que vocês têm desenvolvido dentro das suas unidades de saúde e tem feito a diferença e tem salvado vidas ao longo dos anos um grande abraço a todos vocês até o nosso próximo webinar webinar encerrado um grande abraço um grande abraço um grande abraço